Na sessão ordinária desta terça-feira, além da apresentação de matérias e requerimentos, os deputados debateram dois assuntos que estão em destaque na Casa e que são propostas do Executivo. O de autorização para vender 49% das ações da Saneago e a PEC da Reforma da Previdência, que mesmo não tendo sido lida em plenário, já concentra as discussões nos debates, na tribuna e no plenário. Servidores da Saneago e representantes de sindicatos dos servidores estiveram nas galerias. O deputado Rubens Marques, que é servidor da Saneago, é contra a privatização, mas diz que o governo não tem outra alternativa agora. Eu sou contra a privatização da Saneago, sou contra até as vendas das ações da Saneago, mas no momento é o que temos. Eu consegui, com a emenda minha, aprovar 30% das vendas das ações para ser investida em saneamento, em água e esgoto. Porque, na verdade, os prefeitos estão querendo investimentos, os prefeitos estão querendo municipalizar. Então é melhor nós salvar a Saneago dessa forma e garantir também 51% na mão do governo. Como a sessão desta quarta-feira será destinada à eleição da mesa diretora para o Bienio 2021-2022, a expectativa entre os parlamentares é que a PEC da reforma da Previdência seja apresentada em plenário até terça-feira da próxima semana. O líder do governo explica os pontos principais da proposta do governo. Nós temos, sim, que imediatamente coibir o crescimento desse déficit, a ponto de que, em um futuro e não tão longe, o servidor não teria o salário garantido, muito menos na inatividade. Não tem previsão de aumento de alíquota na PEC. O que nós estamos aqui é uma semelhança, é uma réplica da aprovada a nível nacional. Até mesmo porque não se dá para ter uma previdência para os servidores a nível federal, uma previdência estadual e outra previdência municipal. A deputada Adriana Corce diz que os servidores públicos estão na expectativa de serem ouvidos pelos deputados. Segundo o presidente da casa, o deputado Lissauer, ele fará todo o possível para que nós tenhamos esse período. Quero propor debate com a população, já estou chamando uma audiência pública para o dia 6 de novembro, às 14 horas, aqui na casa, para que a gente possa debater com o pormenor, detalhadamente, essa proposta e trazer propostas que venham a minimizar os prejuízos para os servidores e servidoras. O presidente Lissauer Vieira explica como será o trâmite da PEC e garante que todos serão ouvidos. A primeira coisa que nós vamos fazer é tirar uma cópia do projeto e encaminhar a todos os parlamentares, aos 40 colegas deputados, dando a oportunidade de cada um conhecer a matéria. A semana que vem nós vamos estar lendo ele em plenário e tramitando normalmente as 10 sessões que precisa tramitar para ele poder conseguir ser discutido aqui na casa. Eu acho que nós vamos ter a oportunidade de fazer audiência pública, de chamar as categorias para conversar, temos deputados favoráveis, temos deputados contrários, todos terão a oportunidade de apresentar as suas emendas, de fazer todos os processos que são liberados pelo regimento interno da casa. Nós estamos fazendo aqui o que o Congresso Nacional teria que ter feito lá. Os deputados federais e senadores foram, sim, omissos e irresponsáveis nesse sentido. Eles deveriam ter incluído os estados e municípios, até porque previdência é matéria federal. Previdência não é matéria estadual e nem municipal. Eles deveriam ter feito isso lá atrás e não passado esse problema para os estados e municípios discutir. Durante a sessão, os deputados fizeram um minuto de silêncio para homenagear a prefeita de Doverlândia, Zilda Araújo Machado, do MDB, que faleceu nesta terça-feira. Obrigado.